A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Tomás Viana, também conhecido como Toys. Faço grafite há 15 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu acho muito importante eventos assim como Arte Rua. Eu sempre achei muito legal participar de eventos de grafite ou de arte contemporânea, principalmente pelo intercâmbio que sempre aconteceu nesses eventos que eu fui. Conheci muitas pessoas, fiz vários amigos, criei identificações, fui influenciado, influenciei, incentivei novos artistas. Isso tudo veio com esses eventos como Arte Rua. Acho que isso foi legal, essa celebração de todo mundo pintando junto em vários espaços diferentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL